A festa aqui com a gente, não, não pode perder, você não pode perder. É verdade, tá chegando a hora, já tô ouvindo a banda passando sol, o locutor já tá anunciando. Enquanto isso, aproveita pra seguir a hashtag São João Petrolina, que lá você vai encontrar tudinho que tá rolando nesse evento maravilhoso. Também tem a hashtag do Lounge, Lounge PNZ, arroba Lounge PNZ. E você vai ver todas as fotos, algo que a galera tá postando, ver a estrutura do evento. Vem fazer essa festa bonita com a gente. Com certeza, e amanhã tem mais, viu? Não dizem no lugar aí não. Tão chamando o Fernanda. Porque tá chegando a hora. Vamos lá. Vamos anunciar, Thaís. Com vocês, Marília Mendonça. E o Coelho, com vocês, Marília Mendonça. E o Coelho, com vocês, Marília Mendonça. E o Coelho, com vocês. E o Coelho, com vocês, Marília Mendonça. E o Coelho. Tchau, tchau. Tchau. Alô, Petrolina! Tchau, tchau. Seu beijo na cama, você tá do lado, se eu viro uma dose Capacabou, o pai já fechou e você não me deixa Seu beijo por tudo, cê traz o passado O chão já chegou, a ressaca passou e você não me deixa E você não me deixa ver se ver se ver Quando você vai passar saudade Me diz quanto tempo você vai ficar saudade Olha só o estrago que você já fez Te mando embora, te mando pra embora Eu descuido, cê falta E a saudade outra vez Se eu deito na cama, você tá do lado Se eu viro uma dose, cê pede só pra gravar Acabou, vai dar fechou e você não me deixa Se eu vejo tudo, cê traz o passado O céu já chegou, a ressaca passou e você não me deixa E você não me deixa Quando você vai passar a saudade Me diz quanto tempo você vai ficar saudade Olha só o estrago que você já fez Se eu te mando embora, te boto pra fora Eu descuido, cê falta Quando você vai passar a saudade Me diz quanto tempo você vai ficar saudade Olha só o estrago que você já fez Se eu te mando embora, te boto pra fora Eu descuido, cê falta Que é saudade outra vez, ó Que saudade Ai, o que eu fiz, me enrolei, que saudade do meu rei Vem assim Ai, o que eu fiz, me enrolei, que saudade do meu rei Só cantava pra cabeça, tudo eu fui me perder Com essa pessoa tão sem graça, esse menino nada a ver Ai, meu Deus A faculdade, academia, hora certa pra dormir Eu bebia todo dia, hoje eu mal posso sair Ele regra tudo que eu vou fazer Quem me pegou um parceiro que virava o copo Me via comigo do jeito que eu gosto Ele que era homem de verdade Ai, que saudade do meu ex Só que agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber Vou voltar pra casa louca pra você arcar de mim Agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber Vou voltar pra casa louca pra você arcar de mim Ai, que saudade do meu ex 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 Ele que era homem de verdade Ter me negou um parceiro que virava o copo Me via comigo do jeito que eu gosto Ele que era homem de verdade Ai, que saudade do meu ex Desculpe, eu faço o que eu quero Desculpe, eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber Vou voltar pra casa louca pra você arcar de mim Agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber Quem sabe que eu tô assim comigo vem Desculpe, eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber Vou voltar pra casa louca pra você arcar de mim Agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber Vou voltar pra casa louca pra você arcar de mim Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ele que era homem de verdade Ai, que que eu fiz, me enrolei Que saudade do meu ex Que saudade do maior seu João do Mundo Vamos lá com ela Vai se preparando que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que afrontou Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí Do copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morre a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo? Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morre a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo? Tudo que eu preciso é saber se você faz Como faz com ela Se é melhor com ela Vem vem do copo de cerveja Ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morre a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo? Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morre a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo? Tudo que eu preciso é saber se você faz Como faz com ela Se é melhor com ela Essa vez se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morre a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo? Tudo que eu preciso é saber se você faz Como faz com ela Se é melhor com ela Essa vez se você faz amor comigo Como faz com ela E aí, Petrolina! Olha só! É um prazer estar de volta aqui Que saudade que eu tava desse momento Dessa festa especial Que já é especial no meu coração Muito obrigada pelo convite Prefeito Miguel Coelho Muito obrigada de verdade por esse convite Tô feliz demais de estar com vocês Aqui nessa noite linda Olha que coisa mais linda Essa lua Pra abençoar a nossa noite E todo mundo presente aqui Tem gente demais da conta Tô feliz demais Sejam muito bem-vindos Ao chão da Marília Mendonça! Queria dizer pra vocês Que nesses shows São proibidas três coisas Aqui você não pode chorar Nem vomitar E nem ligar pro ex Ou pra ex De jeito nenhum Se bora cantar assim Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti No meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca te viço na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou querer Me te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você Vem comigo assim Eu peço que eu pago É nunca ser amado Ninguém me respeita Nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai caçar Eu peço que eu pago É nunca ser amado Ninguém me respeita Nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não se alinhasse fiel Oh, coisa linda Meu Deus do céu Sua família é tão bonita Eu nunca te viço na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou querer Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você Eu peço que eu pago É nunca ser amado Ninguém me respeita Nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai caçar Eu peço que eu pago É nunca ser amado Ninguém me respeita Nessa cidade Amante não vai ser fiel Quero ver todo mundo Com a mãozinha lá em cima Cantando assim Eu peço que eu pago Eu peço que eu pago Eu peço que eu pago Amante não pago Amante não pago Amante nunca vai casar Eu peço que eu pago É nunca ser amado Ninguém me respeita Nessa cidade Amante não vai ser fiel 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 Estou na minha cama e quero me contravescer O que é que ele é? Isso aí Tá querendo pegar no pé, você não caiu, não Eu não sou brigada a viver com doce a sensação Na minha vida curto eu Tô vendo se continuar assim, cê vai morrer solteiro Eu nunca te vi, nem horário pra sair nem pra voltar Se lembra que eu mandei você acostumar, tô te mandando embora O que é o que? Não vem me controlar porra A vida na hora que eu já vi você de namorado Imagina se a gente tivesse casado, eu te livre da latada que eu ia entrar Ai, folgado, mas é da hora que eu já vi você de namorado Imagina se a gente tivesse casado, eu te livre da latada que eu ia entrar Tá repito só de imaginar Marília Mendonça, não suporto, eu nem folgado de jeito nenhum Eu nunca te vi, nem horário pra sair nem pra voltar Se lembra que eu mandei você acostumar, tô te mandando embora Boca! Não vem me controlar porra A vida na hora que eu já vi você de namorado Imagina se a gente tivesse casado, eu te livre da latada que eu ia entrar Volgado, mas é da hora que eu já vi você de namorado Imagina se a gente tivesse casado, eu te livre da latada que eu ia entrar Tá repito só de imaginar Volgado, mas é da hora que eu já vi você de namorado Imagina se a gente tivesse casado, eu te livre da latada que eu ia entrar Volgado, mas é da hora que eu já vi você de namorado Imagina se a gente tivesse casado, eu te livre da latada que eu ia entrar Tá repito só de imaginar Volgado, eu só quero você por mais três horas E nada mais Você vai ver Se você me pôr, mas é da hora que eu já vi você de namorado Se a minha mulher desapareceu Se colocar na minha vida Fique sabendo, eu já tô de saída Não vai tomar essa cerveja Deixe seu copo, a minha cabeça Toma, me chamar Eu vi Não sei O que você anda aparecendo Eu tô olhando seu próprio Saiba, eu não nasci pra isso Apesar de você ser um vício Agora vai ter pra na cara Eu sei mais, 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 mais nada Do que você Depois o gole passa Larga esse copo agora Nas minhas regras do meu jogo até meu corpo se dançar E vê se baixa a bola e vem sem reclamar Larga esse copo agora Nas minhas regras do meu jogo até meu corpo se dançar E vê se baixa a bola e vem sem reclamar Só quero você por mais três horas E nada mais, você vai ver Só quero você por mais três horas E nada mais, você vai ver Você vai ver, viu? Não sei se você tava pensando Não tô falando isso no mundo Saiba, eu não nasci pra isso Apesar de você ser um vício Agora vai ter pra na cara Você vai ter pra na cara Depois o gole passa Larga esse copo agora Nas minhas regras do meu jogo até meu corpo se dançar E vê se baixa a bola e vem sem reclamar Larga esse copo agora E nada mais, você vai ver Nas minhas regras do meu jogo até meu corpo se dançar E vê se baixa a bola e vem sem reclamar Só quero você por mais três horas E nada mais, você vai ver Só quero você por mais três horas E nada mais, você vai ver Oh, coisa boa Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Num show como esse que tem tanta sofrência Henrique e Juliano já botaram vocês pra sofrer aqui Com as músicas românticas, sofridas Aí tem eu agora Pra botar vocês pra sofrer de novo Queria fazer uma pergunta Tem alguém aqui que nunca deu certo com ninguém na vida? Eu também não, gente É normal, acontece E eu queria contar pra vocês Quem é o culpado disso tudo, eu posso falar? É porque meu cupido é garim Cupido é garim Cupido é garim, sabe pra que juiz? Você é brava de juiz? Você é brava de juiz? Esse cupido é certo Já demitido Só prece a meu bem Pobrado e nem sentido Cupido é uma dor Uma decepção Eu sou seu amor Eu sou seu amor encomendado do lixão Eu me tratou bem Será que eu mereço esse tipo de amor? Só decepção Eu sou seu amor encomendado do lixão 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 Meu filho é gariça, me traz lixo Você é brava disso, lixo, lixo Você é brava disso Meu filho é gariça, me traz lixo Você é brava disso, lixo, lixo Você é brava disso Só quem tem cumprido o garim vai cantar assim comigo agora Meu filho é gariça, me traz lixo Você é brava disso, lixo Você é brava disso Meu filho é gariça, me traz lixo Você é brava disso, lixo Você é brava disso O cumprido desse Eu não preciso nem de inimigo, viu, Petrolina? O que falta em você sou Seu sorriso precisa do meu Cheguei já morrendo de saudade Em busca, rogo a sua detrade Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Viu, rogo a sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos braços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você? Conta pra mim, Petrolina O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua verdade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua verdade Falando em saudade Vem buscar logo a sua verdade Falando em saudade Tá com morrer Oh, delícia! O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Petrolina A novidade e tal Já é o terceiro ano que a gente está no São João de Petrolina E cada ano melhora mais a recepção Dessa galera linda, maravilhosa E olha que já passou show por aqui, viu gente Já passou gente por aqui E vocês não estão cansados de jeito nenhum Eu queria retribuir isso De uma forma especial Eu pensei um negócio aqui Eu acho Que eu não vou cantar sofrência hoje Sabe o que que é? É que aí ninguém sai daqui sofrendo, entendeu? Sai todo mundo feliz É só isso que eu quero A gente, você está falando por você, cara Eu vou perguntar pra galera Eu só aceito a opinião deles É pra tocar sofrência ou não é, Petrolina? Tá bom, dessa vez você ganhou Então toma sofrência! Eu sei que você está procurando uma casa Comprou a geladeira Na TV já deu entrada Com outra vai casar E aí, será que está feliz? Tô aqui Lembrando quando a gente namorou Há três anos atrás Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade O coração não muda Pode ligar Foi logo de cedo Eu vou Se tem um pouco de mim No seu coração Então não caça, não Por favor, não caça, não Foi logo de cedo Eu vou Se tem um pouco de mim No seu coração Então não caça, não Por favor, não caça, não Por favor, não caça, não Oh, meu amor, não caça, não Tô aqui Lembrando quando a gente namorou Há três anos atrás Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade O coração não muda Pode ligar Só pra tirar a dor Fui logo de cedo Oi, amor Se tem um pouco de mim No seu coração Então não caça, não Por favor, não caça, não Foi logo de cedo Eu vou Casa, não, meu amor Então não caça, não Por favor, não caça, não Por favor, não caça, não Então não caça, não Por favor, não caça, não Por favor, não caça, não A luz amarela do quarto em que a gente dormiu Por dois anos e os dias me fez lembrar Que eu sabia de fato que era ser feliz Se esqueci ou vontade própria eu tanquei a porta E abri a janela por ver que tá bem longe da felicidade E aí que eu caí As coisas não iam tão bem de nós, mas a tarde se fica Errei as de mito que foi minha culpa, já sabe minha opinião Já deixei minhas coisas lá de fora, já que insisti que não vai embora Não me olha assim que eu não mereço, pois eu sou alguém que eu desconheço Já que diz o rei na sua família, isso ia acontecer um dia Por favor, as coisas vem à tona, eu aceito o seu não Traição não tem verdade Se tem uma coisa que é certa na vida A gente não precisa aceitar traição de ninguém De ninguém De ninguém As coisas não iam tão bem Eu aceito o seu não Traição não tem verdade Não tem verdade Não tem verdade Chega de sofrência não tem verdade Chega de sofrência agora, né Chega de sofrência, né Pelo amor de Deus, vocês empolgam O povo vai ficar sofrendo demais Aí não tem pinga que aguenta esse povo aqui em Petrolina Não dá Quem tá tomando uma aí hoje, aí levanta a mão Você sabe que a galera que toma fica mais lá pro fundão, né Mais perto dos barzinhos e tal, esquema Eu sei como é que é, porque me contaram Galera, essa música que eu vou cantar agora Faz parte do projeto Agora que são elas dois Eu gravei junto com a Mayara e Maraíza Queria que quem soubesse cantasse juntinho comigo, tá bom? Ei, se foi no meu lugar Se for embora, melhor nem voltar Nesse vai e vem, bumerangue Amor de quem nem foi, já voltou Não aguento, chega Você sabe que eu tô na sua sede, tá na minha sede Então fala a verdade bem na cara Não seja preocupado Libera a sua boca que eu faço a sua mente Não é qualquer pessoa que tem o que a gente sente Se sempre, se sempre volta É um raio e vem Lançar de roupa E acostumou E danco a porta E da vida topa Lançar de volta E o tanto de você E o tanto de mim E você sabe bem E quando o coração Transporta e escorre meus olhos E quando abraça a solidão Até assim sinto ciúmes Não controlo A gente é tão um do outro E o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão um do outro Parece namoro Cada vez que você volta Tem sabor de perigo Tão um do outro E o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão um do outro Parece namoro Cada vez que você volta Tem sabor de perigo Tão um do outro A gente é tão um do outro Petrolina E quando abraça a solidão Até assim sinto ciúmes Não controlo A gente é tão um do outro E o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão um do outro Parece namoro Cada vez que você volta Tem sabor de perigo Tão um do outro E o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão um do outro Parece namoro Cada vez que você volta Tem sabor de perigo Tão um do outro A gente é tão um do outro Um do outro Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas eu não ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Um beijo sem querer E é com seu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver E vai O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Ai, meu Deus, até quando é música animada, é sofrência, eu não aguento, gente Só queria dizer uma coisa, parabéns pra você, viu Parabéns pra você Parabéns, parabéns Abrujou, acabou, na questão desse falso amor Eu confiei, entreguei, meu coração se machucou Hoje do meu lado eu fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa pasta de amor E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor Parabéns E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Todo mundo com a mãozinha lá em cima assim, ó E parabéns pra você O que? Parabéns E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor Obrigado, Abinho Parabéns Ai, bom demais Sofrência de novo Ah, eu não queria tá tomando água não Tá errado isso aqui Gente Queria saber uma coisa Quem aí já foi traído, levanta a mão Uai Não tô entendendo nada Não, essa galera aqui Essa área aqui Quando foi feita ela Foi assim Pra galera que nunca levou chip na vida Certeza Ali cinco pessoas levantaram a mão Ali umas três Beleza, eu vou acreditar, viu Petrolina De boa Eu sei que tem muita gente aí que tem vergonha de dizer que já foi traído Sabe o que eu digo pra vocês? Você não precisa ter vergonha disso não Quem tem que ter vergonha é a pessoa que traiu Foi falta de caráter dessa pessoa e você não tem nada a ver com isso, entendeu? Agora se tem uma outra coisa que eu fico indignada É quando a pessoa foi traída Já tá sabendo de tudo Vive reclamando do relacionamento E ainda assim insiste em continuar com o infiel Aí não dá, né Petrolina? Aí Isso não é uma disputa Que eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa, não é minha O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas da fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai me dar Do quê? Traidor Me passa esse favor Canta assim comigo, vem Eu quero ver você morar no hotel Estou te expulsando Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas da fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor Me passa esse favor Eu quero ver você morar no hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Infiel É Credo Não aguento mais, não aguento Vamos botar pra agitar esse negócio aqui Mas se for pra botar pra agitar tem que ser um negócio atualizado Um negócio da atualidade Porque a galera aqui é totalmente atualizada Em música boa Principalmente música dançante e tal Quero fazer um negócio pra nós dar uma sarrada e legal Mas tem que ser atual Pode deixar comigo Você dá conta? Não, deixa comigo Saca só, bota esse povo pra dançar Segura a onda aí Aê Petrolina Quem quer dançar? Quem quer dançar? Quem quer dançar? Vem, vem, vem Quer dançar? Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Vou passar serão na mão Assim, assim Vou sim, vou sim Vou parar pela rabiola Assim, assim Vou trazer você pra mim Vou sim Vou sim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo, martelão Levanta a mãozinha É o bonde do tigrão Então martela, martela, martelo, martelão Levanta a mãozinha Vem, vem É o bonde do tigrão Uh, rapaz Chegou Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim quem é? Sou eu bola de fogo e o calor tá de matar Vai ser na praia da barra Minha moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Tô ficando atoradinha, tô ficando atoradinha, tô ficando atoradinha Calma, calma, foguensinha Tô ficando atoradinha, tô ficando atoradinha, tô ficando atoradinha Calma, calma, foguensinha Tô ficando atoradinha, tô ficando atoradinha, tô ficando atoradinha Calma, calma, foguensinha Que que é isso, hein, Natasha? E agora eu vou falar os seus direitos, hein? Tu tem direito de sentar, tem direito de quitar Tem direito de sentar, de quicar e rebolar E você tem direito também de ficar caladinha Fica caladinha, fica caladinha Fica caladinha, caladinha, caladinha É o tigrão, tá ligado, né? Vem, Petulina! São as cachorras As separadas As popas, o Deus O baile todo São as cachorras As preparadas As popas mudas O baile todo Pula, sai do chão Esse é o bonde do tigrão Libera a energia e vem pro meio do salão O bonde tá tomado O bonde tá tomado, eu quero ver você dançar Tá tudo dominado, o Petulina vai dançar Só as cachorras Só as cachorras As preparadas As popos mudas O baile todo Na caça Desfila, na caça Desfila, na caça Vai! Caça 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 Rapaz Ta, 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 ta Mata, vai embora O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só Quando sai pra passear, levam Natácia Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Pocotó, Pocotó 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 Agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Que estranho, você me beija e minha boca Que estranha, o seu carinho parece que amanhã Seu abraço é tão solto, não consegue me perder Que estranho, você me beija e minha boca O seu carinho parece que amanhã Seu abraço é tão solto, não consegue me perder Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Que estranho Não vou entender, dor Meia ausência, basta Beijo, Flávia Ei, 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 oh Ei, 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 oh Se tem o que te faz me encer Mais fundo eu já tentei Não faltou coragem É, uma hora eu ia me tocar E você não vai mais voltar Não recebo a mensagem Não tenho a mensagem Sei que o braço sempre virou pó E na cabeça deu uma Mas eu tô inconsciente Mas amei Amei sozinho mais com dois Ficou com bem que agora e não depois Vou ter que seguir Eu quero ouvir Amor, que eu não vou bater o seu corpo Amor, que eu não vou bater o seu corpo Amor, que eu não vou bater o seu corpo Não vou ter que seguir Eu quero ouvir Amor, que eu não vou bater o seu corpo Amor, que eu não vou bater o seu corpo Sei que o braço sempre virou pó E na cabeça deu uma Mas eu tô inconsciente Mas amei Amei sozinho mais com dois Ficou com bem que agora e não depois Vou ter que seguir Preocupa não Preocupa não Que eu não vou bater o seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha rara Preocupa não Preocupa não Que eu não vou bater o seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha rara Preocupa não Não vai ver mais o meu nome Não vai vergonha rara Preocupa não Preocupa não Que eu não vou bater o seu portão Isso é São João de Petrolina, o maior do mundo! Chupa! Galera, estamos ao vivo a partir de agora no G1, tá desde o começo do show? Desde o começo do show, se bora de mais sofrência então, então bora, cês ganham ainda? É, já tá ficando chato, né? É, a injeção de saco, pois é, prepara que eu já tô me preparando E quando cê tá indo eu tô, e todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que tá em mim doeste em você Eu quero ouvir assim Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu te vejo agora esse amor Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Agora pra trás Já fui embora E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que tá em mim doeste em você Mas vai doer Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Até eu te vejo agora esse amor Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olha pra trás Já fui embora E quando se der conta já passou Quando olha pra trás Já fui embora A coisa mais linda Coisa mais linda, gente Gente, essa música que eu vou cantar agora Eu gravei junto com Bruno e Marrone Sei que muita gente gosta aqui em Petrolina Amo demais E eu também amo demais E queria agradecer inclusive O sucesso dessa música Porque é tudo culpa de vocês Que estão pedindo nas rádios A gente já tá com quase seis meses De música de trabalho E ainda não saiu das tops das tops ali Por causa de vocês que pedem nas rádios Muito obrigada por isso Queria que vocês cantassem comigo assim Transplante Transplante Outra vez A sua boca fala E o coração distante E aí Como é que você se sentiu? Só me conta como foi sem mim Na primeira barra Conta pra mim, Petrolina Quem deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado O ponto de ouvir Esse coração aí Tá se fazendo de novo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de outra parte Esse coração aí Tá se fazendo de novo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá se fazendo de novo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá se fazendo de novo Esse coração aí Tá se fazendo de novo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de outra parte Pra me esquecer vai precisar de outra parte Esse coração aí Parece sim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Obrigada! Agora sim, estamos ao vivo na Globo Nordeste Um beijo pra todo mundo que tá assistindo aí de casa Dá uma olhada no que está sendo o São João de Petrolina Salta um gritão aí galera! É, nesse esquema que a gente trabalha aqui no São João de Petrolina A animação até amanhecer, viu gente? E agora eu vou cantar mais uma sofrência pra vocês Pra mim essa é a mais pesada de todas Ela fala sobre um amor não correspondido Eu queria deixar uma dúvida com vocês, que é uma dúvida minha Quando a gente se apaixona por alguém e não é correspondido A culpa é de quem, hein gente? A culpa é da pessoa que fez você se apaixonar por ela Ou a culpa é sua por ter se apaixonado E agora? Ninguém nunca soube responder essa pergunta Essa música fala sobre isso Ela é assim Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei, você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora? De quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, a culpa é minha por me apaixonar por eles Só isso Não finja que eu não tô falando com você Não finja que eu não tô falando com você Não finja que eu não tô falando com você Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua E agora? De quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, a culpa é minha por me apaixonar por eles Só isso Não finja que eu não tô falando com você Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu conheci de você O nome da música é Nem Foi, já voltou Sim, bora cantar sim, Petrolina Não finja que eu não conheço mais Eu já tirei das coisas do banheiro Jornal da rua E a forma de solteiro No Guadalupe Sabe com o meu cheiro Cê fala tanto que pra gente é tarde Então por que cê não faz sua parte? E o que eu quero? Cê quer que eu fique aqui de cedo E as balas me joga as coisas no chão A roupa do corpo a gente tira Que faz amor Que faz amor Amor de quem nem foi Cê quer que eu fique aqui de cedo E as balas me joga as coisas no chão A roupa do corpo a gente tira Que faz amor Que faz amor Amor de quem nem foi E já voltou Do que não existe amor Do que não existe amor mais gostoso nesse mundo Do que o amor de quem nem foi E já voltou Você pode até achar que eu tô te dando um pouco tempo Na verdade você já deve ter mais Mas eu já tirei as coisas no chão Amor de quem nem foi Amor de quem nem foi E já voltou E faz amor E faz amor E já voltou Onde quem nem foi E já voltou Cê quer que eu tô te dando um pouco tempo Mas tá cheio de história de porém Rebola vai Eu vou rebolar Vem a sua cara Vem a sua cara Dança de maricueta Cheguei Tô preparada pra cá Quando o grau me bater Eu vou Na sua cara Eu tô linda, 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 linda Doida pra beijar na boca Linda, 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 linda Doida pra beijar na boca Linda, 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 linda Linda, linda, linda E eu vou jogar Vem a sua cara Vem a sua cara Dança de maricueta Eu vou rebolar Vem a sua cara Vem a sua cara Hoje eu vou jogar Vem a sua cara Seu amor me pegou Se bateu na vátil Seu amor Me trancar se ouve Então te ouve Vem a sua cara Fui lá na pancão Sempre fui guerreira Mas foi de franqueira Vem de defesa Coração perdeu a luta Sim, dois bebês Ter a vida de soqueira Quero sexta-feira estar contigo Juntos com a ladinha Vejo a noite inteira Seste na banheira Vou te dar canseira Quero doente até o fim Me fixa o olhar Me corte o olhar Vou te falar Fui a dona com o céu Seu amor me pegou Se bateu na vátil Seu amor Noca se ouve Então te ouve Vem a dona Fui a dona Foi que eu Seu amor me pegou Se bateu na vátil Seu amor Noca se ouve Então te ouve Vem a dona Fui a dona Foi que eu Eu me entregui 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 Lindos! Tá na hora de quê? Hora tá na hora Tá na... Tá na hora de acabar? Foca na minha cara De preocupação Que você falando pra mim Que tem que acabar o show Eu não quero ir embora agora não Tem que ir Nossa Eu só não vou fazer Eu não vou embora Porque senão eu vou passar vergonha Queria dizer que a minha amiga Mayara Está num condicionamento físico ótimo Eu vi a corrida que ela fez A São Silvestre que ela fez Nessa passarela Quem tava no show da Mayara e Maraís Aquele show do Gustavo Lima Cara do céu O que que aconteceu? O que que vocês fizeram com a Mayara aquele dia? Me fala Eu não entendi nada Quando eu vi o vídeo, gente Ela saiu correndo aqui Num loop eterno Aqui E foi pra lá E foi pra cá Não me conta Olha, gente Eu quero cantar mais Vocês deixam? Então, beleza Mas antes de cantar mais Eu quero agradecer o carinho de vocês Dizer que pra mim É um prazer gigantesco Fazer parte dessa festa Que é tão bem organizada Sempre que eu venho pra cá É certeza De que a minha noite vai ser maravilhosa Queria agradecer também Eu sei que aqui tem gente do Pernambuco inteiro E até de outros estados também Mas especialmente Ao Pernambuco Eu quero agradecer Vocês sabem o tamanho da minha gratidão Por esse estado Vocês sabem o quanto eu amo vocês Primeiro show da Marília Mendonça Foi no estado do Pernambuco No Nordeste Falando no Nordeste Já rodei tantas cidades por aí E é sempre incrível Da forma que foi aqui em Petrolina De Petrolina Eu não preciso nem falar nada Muito obrigada Por isso que vocês fazem com os artistas Por essa recepção maravilhosa Vocês são incríveis, viu, gente? Se eu pudesse Eu trazia o Brasil inteiro Pra conhecer vocês E os outros lugares Porque é diferenciado demais, viu? Quero mandar um beijo Pro Geraldo Pra Xênia Nossos parceiros aqui de Petrolina Que sempre estão trazendo a gente aqui Marília Mendonça Já veio Perdi as contas já De contas vezes Eu já vim nessa cidade linda, maravilhosa Obrigado à Prefeitura de Petrolina Prefeito Miguel Coelho Esqueci aqui agora Oh, meu Deus Miguel Coelho Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte Muito obrigada Secretária Mício Júnior Muito obrigada Túlio Teobaldo Diretor de Eventos Muito obrigada Daqui a pouquinho Tem saio rodada Pra vocês aí Acabou não Acabou não Muito obrigada Workshow Obrigado Estrela Promoções Obrigado Minha equipe maravilhosa Amo vocês Quero agradecer A galera do G1 Galera da Globo Nordeste Também Um beijo pra vocês Todo mundo que tá em casa assistindo Um beijo pra vocês também E essa música que eu vou cantar agora Falei agora há pouco da Mayara Pra mim é a mais incrível do projeto Agora que são elas dois E a história aconteceu Mais ou menos assim Escuta a senhora Amiga, senta aqui Que cara é essa aí Será que alguém morreu O que aconteceu O que quer me dizer Por que cê tá chorando Eu não tô entendendo Cê tá me assistindo Lembrou da noite sim E a gente saiu E disse que ali Logo depois sumiu Da onde você tava Como assim Vou ficar brava A história é essa Que aconteceu O cara que eu tava Deu em cima de você Foi E aí você Ficou com ele Mas foi uma pergunta Do que cê tá cumprindo Estragar a amizade Nem fica preocupada A gente resolve mais Quero ouvir assim Vem Se quem tava comigo Era ele a culpa é dele Quem fez essa bagunça Na nossa amizade Eu não vou deixar De ser sua amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Se quem tava comigo Era ele a culpa é dele Quem fez essa bagunça Na nossa amizade Eu não vou deixar De ser sua amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Mulher que deixa de ser amiga Da outra por causa de macho Vale menos do que o macho Petrolina O cara que eu tava Deu em cima de você foi E aí você Ficou com ele Mas foi uma pergunta Do que cê tá cumprindo Estragar a amizade Nem fica preocupada A gente resolve mais tarde Se quem tava comigo Era ele a culpa é dele Quem fez essa bagunça Na nossa amizade Eu não vou deixar De ser sua amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Se quem tava comigo Era ele a culpa é dele Quem fez essa bagunça Na nossa amizade É ele Eu não vou deixar De ser sua amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher É ele a culpa é dele Agora que são elas dois Assim Eu não vou deixar De ser sua amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher É ele a culpa é dele 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 Obrigada! Gente, esse último bloco que eu vou fazer Essa rodada tá chegando aí Esse último bloco que eu vou fazer Pra mim é muito importante Eu sou uma pessoa que eu tenho Muita gratidão em tudo na minha vida Por tudo Por tudo que acrescentou na minha vida No meu trabalho E o meu primeiro DVD Me apresentou pro Pernambuco Me apresentou pro Nordeste Me apresentou pro Brasil E eu preparei um bloco Só com refrões de músicas Lá daquele primeiro DVD Que eu tô sentadinha lá naquela sala Vocês já sabem qual Se vocês cantaram todas as novas Imagina essas antigas Então vem assim comigo Pra gente se despedir Eu já tô morrendo de saudade de Petrolina! Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado e eu não quero perder Eu sei tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado e eu não quero perder Eu sei tá com ela, você e ela não tem nada a ver Eu sou mais eu e você Eu sou mais Marília Mendonça e São João de Petrolina O maior e melhor São João do mundo Tem que respeitar o Petrolina, viu? Esqueça o meu rosto e o meu telefone Não mande mensagem Meu corpo, alma e coração já é de outro homem Esqueça as promessas e o outro desejo Esqueça o perfume Mas amor não irá mais tirar uma gota de mel Mas eu sou fiel Mas eu sou fiel Vai, vai, vai Esqueça o meu rosto e o meu telefone Não mande mensagem Meu corpo, alma e coração já é de outro homem Esqueça as promessas e o outro desejo Esqueça o perfume Mas amor não irá mais tirar uma gota de mel Eu sou fiel Mas eu sou fiel Alô, alô Alô, ponteiro Tô ligando pra te avisar Esse homem que sai Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Beijo, Petrolina Beijo, Petrolina Parabéns Parabéns por essa festa linda Pela maior saldão do mundo Vocês são demais Fica com Deus Até a próxima, viu? Fiquem agora Fiquem agora com Saia rodada Tchau, gente Tchau, gente Valeu Obrigada Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente